Ô meu querido Evandro, traz pra mim esse vídeo número 11, por favor, vídeo número 11, o vereador de Jaru. Roda aí, por favor, vamos ver o que ele fala pra gente comentar. Pessoas vitimistas, elas não querem resolver problemas, elas querem aliados. Então eu tenho, por exemplo, um projeto de entrega de cesta básica que veio lá da morte da minha mãe e aí eu venho sustentando ele dentro de um mandato como vereador. Hoje, a pessoa chega e pede uma cesta básica e eu pergunto pra ela, o que você pode oferecer? Você trabalha com o quê? Ah, eu tô sem trabalhar, eu sou manipulico, como um caso recente. Eu falei, a senhora pode fazer a unha de três crianças carentes pra mim? Pronto, você trouxe dignidade, ela vai oferecer a mão de obra dela, que é o que ela pode oferecer naquele momento e em contrapartida eu ofereço pra ela a cesta básica. Um outro senhor, eu tenho habilidade, eu bato veneno, então o senhor pode bater o veneno pra mim numa casa de uma pessoa carente, num órgão público, num órgão, numa instituição de caridade. Tem jeito? Você devolve pra pessoa o significado dela de ser humano. Ela consegue te oferecer algo e em contrapartida você reconhece ela naquele milagre que ela precisa, que é o da fome, por exemplo. Aquilo que muito vale tem um custo e aquilo que muito custa tem um preço, desde que cada um pague o seu. Ok, uma reflexão, quase no final do programa, excelente reflexão pra nós. Zezinho. Olha aí, Edvaldo, esse rapaz faz um trabalho lá em Diaru, doação de cesta básica, mas ele troca e realmente faz a pessoa útil. Aquela manicure que foi atrás da cesta básica, ele mandou que fizesse três atendimentos às pessoas carentes. E, realmente, isso é o que nós devemos fazer. Bolsa Família era pra ser feito assim. Por que não gerar uma possibilidade da pessoa fazer um serviço pra o Estado, pra o município? Aí, sim, ficou um grande exemplo esse rapaz que está fazendo. Eu gostaria de trazer todos vocês a essa reflexão. Ok. Alguém quer comentar? Cara, eu achei muito top o que ele fez, uma visão de fato do que o capitalismo pode fazer, ao invés de viver preso no Estado e tudo vindo do Estado, o cara oferece pro Estado alguma coisa. Então, assim, pra mim, eu achei muito top. Eu acho que o fraco sempre inventa uma desculpa. Agora, o forte, ele acha o jeito, ele resolve de alguma maneira. Então, parabéns ao vereador Diaru, minha terra natal. E eu fiquei cheio aqui, né, em ver isso. Toque. Ok, Samuel. Olha só, pessoal, fala do pastor Josinelli. Eu torço pra que ele reconheça que ele se equivocou. O forte dá um jeito, o fraco arranja uma desculpa. Isso é contra o narcisismo. No nazismo, na verdade, de Adolf Hitler. E me causa estranheza ele ser um negro, como eu, falar esse tipo de fala. Pessoal, quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e não tem condição motora pra poder exercer algum tipo de atividade laboral, precisa de ajuda. A gente não pode simplificar toscamente. Vamos supor que o cara é pedreiro, mas ele não tem o material pra exercer a atividade laboral. Ele não vai receber? Eu acho louvável a atitude do vereador Ijaru, mas a fala do pastor Josinelli está um pouquinho equivocada. Ok, Paulo. Bom, eu acho que ele está com a razão. Eu acho que as pessoas ganham dignidade quando elas trabalham e ganham uma recompensa, mesmo que seja mínimo o trabalho. Isso ajuda. Isso é uma moeda de troca. Claro que eu entendo que existem pessoas que não têm condição. Agora, quando você pega que nem aquele cara do semáforo, que não tem as pernas todas tortas e tem aquele vídeo que ele anda e ele ainda é alegre, ele dá a palavra, ele vende as coisas, ele não está pedindo nada, ele está vendendo as coisas, aí você começa a ver que tudo é possível ao que crer. Muito bem. Bom, baseado nessa reflexão, queria só, estamos no final do programa, dizer que eu penso que a pessoa quando está presa, por exemplo, cumprindo uma pena no presídio, ele podia também produzir para o Estado, né? Concordo. O cara que está preso, ele está com a dignidade, com a autoestima lá embaixo, ele poderia produzir. Aí deixa o cara preso, pensando besteira, maquinando, dando espaço para que o mal trabalhe na mente dele, e ele lá preso, ao invés de estar trabalhando, gente, coloca essa pessoa para pagar pelo menos a comida que ele vai comer, bota lá para ele trabalhar, que ele vai ter dignidade, vai retornar para a sociedade como cidadão de bem e vai resolver um problema.